Era abril de 1945, local interior da Alemanha. O pequeno comerciante de plástico decide que vai matar a tiros a sua esposa, a sua filha de 14 anos e a si mesmo. Pois ele tinha acabado de ouvir na rádio a morte de Hitler e essa seria uma maneira de se manter fiel ao seu filho. Então ele pede que sua filha coloque o seu melhor casaco e a sua esposa também, pois ele iria fazer isso fora da cidade. Não queria ser percebido por ninguém. Na estrada ele pede que mãe e filha andem na frente, para que ele pudesse ficar atrás e dar tempo dele destravar o seu revólver. A primeira que ele escolhe é a filha. Ele aponta o revólver para a cabeça dela. Ela fica calada. Olhando para ele sem dizer uma palavra. E ele dispara. A filha cai no chão. A mãe cai sobre a filha. A mãe começa a chorar, desesperada, começa a gritar. E só depois do terceiro tiro que ela se cala também. E ali, sozinho, esse mesmo homem percebe que não existe ninguém capaz de obrigá-lo a pegar um revólver, meter na sua cabeça e disparar. É, os mortos não podiam obrigá-lo. Ninguém podia obrigá-lo. Então ele pega esse revólver e joga fora. E começa a correr. Ele corre como se fosse uma criança desesperada, sem saber direito o que fez. E no caminho ele percebe uma coisa muito importante. Ele esqueceu de jogar fora a sua cruz de ferro. Ele tira do pescoço. E assim o faz.